A música não é dedicada nem a ninguém, nem a alguma coisa que eu tenha visto na cidade de Espinho. Porque gostava de dedicá-la a um grande amigo meu, que morreu esta semana, 3, 4 dias. E muito por ele que eu estou aqui também, fundou comigo o meu grupo Comer à La Carte. Atuámos muitas vezes aqui em Espinho também, e deixou-nos esta semana. E se não fosse também pela ajuda dele, e pelos exemplos que ele me foi dando também, provavelmente não estaria aqui onde estou hoje. E Espinho vai sempre ficar para mim marcado, porque foi no dia que eu tinha que vir para cá, para gravar convosco. Portanto, esta música de hoje, obviamente com todo o respeito por Espinho e por todos, é dedicada a ele, na vossa terra. Aplausos Não tinhas cavalo E não usavas padachim Não tinhas armadura E nem capa de cetim Não voavas sob os prédios Nem sequer junto aos aviões Mas eras um herói Mas eras um herói Em certas ocasiões Não tinhas mascarilha Porque eras inconfundível Não eras um herói Não eras o homem-aranha Nem o homem-aranha Nem o homem-invisível Não seguravas um comboio Nem saltavas grandes distâncias Mas eras um herói Mas eras um herói Mas eras um herói Olha pra mim E não inafa Não eras um herói